O vídeo de hoje é pra você glorificar de pé, minha amiga. Glória, glória a Deus. Porque vai ser o Tu Pelo Teu Corpo, hashtag 2. Depois de um ano, eu vim trazer aqui pra vocês as minhas atualizações. Clique em gostei, vem comigo, porque uma coisa que eu me superi foi a Tina. A Tina tava lá e tá aqui. Ô, pessoas. Tina, a barriga falando. E pra você que me segue no Instagram, se você ainda não me segue, eu, Carolina Lima. Segue lá o meu arroba, que por lá, gente, eu vou papiar mais sobre esse assunto com vocês e mostrar fotos que eu não vou colocar aqui. Segura, gente. O meu probleminha começou lá na adolescência. Onde as meninas começam a botar um peitinho, um corpinho. Eu não tive essa oportunidade. Eu não tive essa coisinha do corpo. Quer dizer, até hoje não tem. Sabe que, gente, é puro bojo, tá? Que vocês estão vendo, eu não tenho peito. Quero muito de eu comprar. Não tem é. Mas lá na adolescência, a partir dos 13, 14 anos, que a menina bota um corpinho, uma peita, um pé, uma bunda, eu não tive isso. E eu mantive isso, gente, por um longo período, até eu engravidar. Foi com 19 pra 20 anos. Eu tinha 43 quilos, bem magrinha. E depois eu fui com 70 quilos. Eu comi, foi de um tudo. Eu fiz o libera, libera geral. Comi pra caramba. E na minha gravidez, que foi a minha primeira gestação, porque eu sou mãe de duas crianças, eu engordei 30 quilos. 30 quilos, é. Receba no seu coração. Daí eu dei aquele grito de felicidade, né? Porque foi quando eu me vi com o peito, com a perna, com a bunda, com a barriga também, que botei um barrigão na minha primeira gestação. Sina, a barriga falando? No meu pós-parto, onde eu emagreci de 70 quilos pra 46, sim, eu dei uma boa enxugada. Mas eu não fiquei magrinha, eu não voltei pra um corpo ideal. Eu vim acompanhando o quê? Aquela barriguinha que fica no pós-parto. É uma barriguinha que quem é mãe sabe que ela fica, gente, ali, ó. E não sai. Ela meio que nasce ali em você e não quer mais sair. E daí um ano e meio depois, eu estava vivendo uma vida um pouco mais tranquila, estava tentando correr atrás do prejuízo, entrei na academia e tudo mais, quando eu me vi o quê? Grávida. Estava grávida de novo. Nessa minha segunda gravidez, eu engordei 20 quilos. E assim, gente, com gravidez, não tem muito, né, o que se poupar. Acontece do seu corpo passar por algumas mudanças, o meu mesmo. Eu adquirei muita gordura localizada, muita estria aqui do lado, parece que eu desmovindo, cara. Então, até hoje, eu tenho bastante estria. Até porque, gente, vou até aproveitar aqui a pauta, eu tentei fazer um tratamento de estria, que é aquele que você injeta um marzinho, um negócio lá, depois você debate aí comigo nos comentários. Marulina dói, mar dói, mar dói uma gravidade. Então, eu falei, para, para, eu aceito que dói menos. Eu aceito ficar com essa briga com o gato do que ficar sofrendo por causa de beleza. E aí, num resumo, gente, em 2017, no finalzinho, né, eu decidi procurar uma nutricionista, fazer um projeto de engorda pra poder engordar. Eu vi que eu estava realmente muito magrinha, até as minhas próprias roupas já estavam caindo em mim. Então, eu estava com 46 quilos e iniciei esse projeto. E a nutricionista falou que, para eu engordar saudável, eu deveria comer um pouquinho mais fitness, sem ficar fazendo a louca, mas até mesmo pra gente tentar eliminar a barriguinha. E em janeiro de 2017... Errou! Eu gravei esse estilo de vídeo, eu estava com 47 quilos, já estava super contente, estudando uma festa, porque eu tinha ganho 1 quilo em um mês. Para mim, isso era uma vitória, gente, porque eu não mudava na balança. Então, mudar, ganhar 1 quilo já era aquela animação. Então, 2018, eu comecei a ser super feliz, porque eu tinha ganho esse quilinho, botei foco fosse feia, todos os F que fossem possíveis, para eu poder manter ali, né, aquele foco, aquele processo para engordar. Só que eu obtive o quê? O efeito da sanfona. Comecei a entrar nessa dança da sanfona, eu não queria parar, e ela engorda e emagrece, engorda e emagrece, e foco e desfoco, foco e desfoco, e eu não estava mais entendendo. Muitas coisas mudaram na minha vida, mas em agosto de 2018, exatamente nesse mês, não me pergunte por que eu escolhi esse mês, mas foi o mês que eu tive um start, assim, na minha cabeça, onde eu quis trocar a palavra foco por determinação. Para mim, determinação, gente, vem de garra, força de vontade, o querer, o querer é poder, aquela força, assim, que vem de dentro, e sair um pouquinho daquele clichê do foco, eu fosse fé, não pagar nessa. Então, foi quando eu resolvi entrar na academia, porque todo esse processo eu ainda não estava na academia, então eu entrei na academia, eu mostrei tudo para vocês. E aí sim, com a alimentação, a academia, juntos, eu consegui ver um resultado melhor. Quando eu entrei na academia, eu estava com 49 quilos, né? Então, ou seja, eu fiquei seis meses para ganhar um quilinho a mais. E aí, quando eu entrei, gente, eu não vou mentir para vocês, eu tive o auxílio de alguns suplementos, então eu tomei o whey protein, tomei creatina, fiz uma alimentação mais regada, e daí eu comecei a beber bastante água, porque, vamos falar um pouquinho de corpo, a celulite estava gritando. Eu não poderia dar um sorriso, que tinha somente no meu rosto, talvez. Então, eu fiquei um pouco nervosa nessa situação, comecei a beber bastante água, bastante água, e isso reflete muito na nossa vida. Tipo, eu fiquei muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais disposta, menos estressada, com menos dor de cabeça. Então, eu percebi que isso não era só para um corpo, mas sim para a minha vida, para a saúde. Eu digo para você também, se você está precisando dar um up na sua vida, comece por isso, comece de dentro para fora, comece trabalhando o seu corpo, porque a nossa vida não seguia só de mente, né? A gente precisa também do corpo, e também da parte interna, né? O meu fã se canar todo um bolinho de chão. Daí eu determinei que eu iria cinco vezes na semana, de segunda a sexta para a academia, mas sem ficar me cobrando, porque quando eu me cobrava, eu ficava meio paranoica. Então, peca isso para você também, não fica se cobrando tanto. Então, tinha dias que eu ia cinco, tinha dias que eu ia três, tinha dias que eu ia nem ano. Mas é nítido, gente, quanto mais você vai, mais muda o seu corpo. Bom, no final do ano, o pessoal já estava anotando, principalmente lá do Instagram, que eu consigo passar um pouco mais do meu dia a dia para vocês, que o meu corpo já estava mudando. Através das roupas de academia, através de alguns exercícios que eu demonstrava e apareciam, assim, sabe, no corpinho. Então, nesse ano agora, que eu até cheguei a postar para vocês algumas fotinhos de biquíni, foi assim, nítido a diferença. E realmente foi. No final do ano passado, eu cheguei a pesar um pouco mais. Eu cheguei a pesar 40, 40, 40, 40, 50, 53 quilos. E agora, no início do ano, que eu me pesei de novo, eu estou com 52, 400. Mas assim, gente, eu cheguei a emagrecer um pouquinho, mas foi por conta, assim, de correria, mudança de casa. E agora, vamos para o resultado final. O que você fez isso? Será que eu me perdi? Então, vamos lá. A filmagem do torrelo no meu corpo. Eu sigo com esse bodyzinho, que na verdade, vocês acharam que era uma blusa, era um body. E eu vou dar uma volta para vocês. Como vocês podem perceber, a minha bunda ainda está molenga. Não estava a bunda ainda dura, de graciã. Minha bunda está o quê? Gelatina. Mas, eu sigo firme ainda, fazendo bastante exercício, para dar aquela endurecida. A perninha engrossou. Aê! Agora tenho pernas. Nos bracinhos, os bracinhos ficaram mais fortinhos também, torneados. Eu odeio o maior abraço, mas é uma coisa que dá uma diferença muito grande. sobre o peito, nunca tivemos pílulas. E esse é o meu corpinho censurado. Eu não vim aqui só falar do meu corpo e sobre mim, eu vou falar sobre você também. Quando vocês olharem no espelho, saiba olhar com um olhar, assim, de amor. Não fica também arrumando um monte se o problema é para você resolver, não. Como eu falei para vocês, eu não tenho peito, quando chegar o momento, eu coloco. Eu não fico paranoica por isso. Também da estria. Eu fui tentar fazer um tratamento, eu estava com muita dor, porque eu logo desisti. não vi necessidade. Então, não fica achando necessidade onde não tem. Se aceite. E principalmente, se estiver vinculado à sua saúde, que é o mais importante de tudo, tá bom? Um beijo, clique em gostei, se inscreve no canal, se você for nova ou nova por aqui. Até o próximo vídeo, me comenta aqui bem abaixo, que eu estou louca para responder vocês. Tchau. Tchau.